Ai, que sapapo lindo! Você foi lá embaixo passear? Já! Você andou de moto lá embaixo? Já! Deu a tia, né? A tia! Você viu a tia? Tia! A tia deu biscoito? Tia! Cadê a Xuxa? A tia é a Xuxa? A Xuxa está plantando lá dentro. Ah, ela está botando o sapato da vovó, olha a cabeça. Deixa o olho aí no chão, filha. Ah, deixa o olho aí. Olha aqui para a vovó, a conversa da vovó. Pode botar o olho no pé? Está maluca? Você tomou banho? Estou banho. Passou batom? Passou batom. Passou batom? Passou batom. Você está bom, é? Sim. Cadê a tia Lívia? A tia Lívia? Estou sem mim. Cadê o papai? Estou embora. Vai embora? Estou embora. Estou embora? Estou embora. O papai foi né, o quê? Fala com a vovó. Olha aqui, ó. Olha aqui o negócio, ó. Cadê o papai? O papai foi embora pra né, o quê? Tudo. Tudo. Cadê o primo? Vá. 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 Ev.